Confira agora 5 cantores Que humilham o sertanejo bruto, minha gente Alô, rapaz, tira a vinheta aí Eu só trouxe coisa boa Foi meu... Alô, Tremanito Pão, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Eu vim ter caráter aqui, ó, faltava uma jaqueta de cor Mas eu vim de chapéu pra representar a galera do sertanejo bruto aí O que é o sertanejo bruto, né, pra gente? É uma galera que geralmente tem uma voz um pouco mais grave Ou se não tem Tem um jeito mais rústico da fazenda Não modernizaram tanto o sertanejo como antes Não é o sertanejo universitário que a gente está acostumado a escutar nas grandes capitais E eles estão dominando ali o Brasil Dominando boas partes das capitais Os estudantes já gostam de escutar A gente tem que valorizar, sim, esses cantores Que estão aí indo contra o mercado, né, pessoal? A gente sabe que o mercado está sempre querendo um sertanejo mais pop Mais nananã Quando eles apostam na essência do sertanejo raiz, do sertanejo bruto, do sertanejo de viola É, de repente, merece mais respeito, né? Porque consegue fazer sucesso contra uma tendência Pra começar, rapaz, uma dupla que eu valorizo demais A gente não fala deles daqui no canal Mas eu respeito muito que é a dupla Mike e Lian Eles que... Ou podemos dizer... É muito difícil falar isso Mas podemos dizer que é o Tchão Carrero da nova geração, rapaz? É, eles remetem muito àquela época Ao sertanejo daquela época E o engraçado é que eles são bem novos E não largam a moda de viola O sertanejo mais bruto, mais raiz Por nada Exatamente Podem eles não fazer muito sucesso Mas eles não largam Isso que é muito legal Eles apostarem na essência deles, né? Isso é muito massa, eu acho Sim E gente, quando eu escutei Eu fiquei surpreendida Com o talento Com a qualidade que é aquela música O jeito que eles tocam É com o coração mesmo Então vale a pena você ir lá Conhecer o trabalho dos meninos Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Então a gente vai colocar também aqui algumas músicas Eles cantando Música de viola E também a música Pra eles tentarem atingir o... O público do sertanejo universitário O público do sertanejo universitário Mas mesmo assim eles ainda tem a viola na música Isso que é muito massa E a próxima dupla, gente É a dupla do meu coração Jades e Jadson Que a gente brinca Que é Jades e Jadson Sou apaixonada por Jades e Jadson A voz É, assim, o ponto alto dessa dupla Na minha opinião também É a dupla número 1 aí Que representa muito bem o sertanejo bruto Jades e Jadson Que teve um destaque gigantesco lá pra aquela música Como esquecer o beijo que você me deu Eu amo essa música Não sei se era pra esquecer Oh, me contrata pra cantar com vocês Vai falir os caras, rapaz Vai, vai tá tudo bem Como esquecer o beijo que você me deu O legal deles é que sempre Eles vêm com música muito boa De qualidade naquela música comercial O Michuru Carreia, saca? Então eu acho que Jades e Jadson Merece o respeito de todo mundo Até pra aquelas pessoas que não gostam do sertanejo bruto Da voz grave Mas eu acho eles um bruto comercial Um bruto que até que não é muito acostumado Tipo eu, eu não sou muito acostumada a escutar sertanejo bruto Eu gosto de escutar Jades e Jadson Próximo cantor aí João Estelucci Esse a gente pode dizer que é a revelação do sertanejo bruto, rapaz Ele não usa muita viola Não usa muito aquele lado caipira do sertanejo nas suas músicas Porém, é um cantor que tem uma voz grave E tem uma sonoridade muito massa aí pro mercado Um cantor novo Que já vem soltando várias músicas Uma atrás da outra Músicas boas Inclusive ele lançou uma música nova aí com o Bruno Barreto Que eu gostei demais Sexta Zona, confere um trechinho aí Essa música aqui já tá lá na nossa playlist Então segue lá pra você escutar e ficar por dentro das novidades Do sertanejo Lá tem sertanejo de qualquer tipo E gente, é autêntico, né? Todo mundo que tem essa voz um pouco mais diferenciada Um estilo diferenciado no sertanejo Nos dias de hoje Aí a gente já vê como autêntico Já vê como uma variedade Já vale a pena ir lá conhecer o trabalho dele Então vai lá no canal do João Estelucci Coloca Vim pelo TV Meu Sertanejo, rapaz Vai tá o link também aqui na descrição É um cantor muito bom Lembrando que Largada as Traças Ele foi o primeiro cantor a lançar a música Ele lançou antes do Zenete Cristiano, rapaz Quem assistiu o vídeo lá Nossa, já sabe quem é o João Estelucci O próximo cantor é o João Carreiro, rapaz Não tem como deixar ele de fora, na verdade Tanto é que ele tem um projeto Junto com Jadis e Jadis Que chama Brutos de Verdade Onde eles cantam os três juntos no palco Se deixasse eles de fora aqui, pelo amor de Deus É tipo um Amigos do Bruto, né Exatamente Colocar um trechinho aqui de algumas músicas Do João Carreiro Ele que tem uma história muito bonita aí no meio do sertanejo Ele tinha outra dupla Que eu não preciso pôr o nome aqui Porque segundo informações Eles são brigados e tudo mais Então fica aqui a nossa homenagem Para o João Carreiro Pra terminar aqui, rapaz Aqueles cantores que tem a voz grave E os que representam mais o comercial Podemos dizer Que cantam besteirol Que cantam músicas boas Do Bruto Que é a dupla Bruno e Barreto É a comitiva do chatel Que tá mandando nessa jossa E é disso Eles que já estão muito tempo Vai desde Farra, Ping e Foguete No mercado Representando muito bem O pessoal do Paraná As luzes tão piscando Joguebox Tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhando É, tanto na voz grave Tanto no sertanejo bruto Pra mim eu gosto muito de Bruno e Barreto Vamos falar que eles não cantam muito Como o Jatos e Jatos Ou com o Mike Lian A gente sabe disso A dupla tem uma essência Totalmente diferente Eles tem o grave Mas eles focam mais no comercial Besteirol E músicas boas, né? É, eles tem o diferencial deles Muitos já criticaram, né? O jeito que eles cantam E tudo mais Realmente, gente Às vezes Eu particularmente Sinto um pouco De falta da limpeza na voz Porque Eu gosto de uma voz Um pouco mais limpa De entender direitinho Mas eu entendo que E isso é o que faz eles serem diferentes E é isso que fez eles chegarem A um nível nacional Aí com o hit Farra, pingue e foguete Então Bruno e Barreto É comercial Tá sempre lançando aí Coisas novas E você provavelmente Já conhece Se ainda me ama Desenha o coração Bom, galera Bom, galera Esses foram os cinco cantores A gente tinha que colocar Outros aqui também Como o Antônio e Gabriel Que representa muito bem O sertanejo bruto Com voz grave Sim Tem o Léo e Rafael também Que representa muito Que eu gosto muito também Entre outros cantores Inclusive, se a gente Não colocou algum cantor Do sertanejo bruto Comenta aí abaixo E a gente tá pensando Em colocar outros vídeos Em relação a isso Sertanejos com voz aguda Sertanejos com irreverente E etc E entrar um pouco mais Na parte do sertanejo raiz Também Que vocês pedem muito A gente não tem o intuito No canal De colocar sertanejo raiz Porque a gente era Do sertanejo mais atual Mas devido a pedidos A gente vai planejar Uma coisa bem bonitinha Pra falar tudo certinho Pra vocês Porque tem gente Que conhece sertanejo Que todo vídeo Tá corrigindo a gente Eu sou os professores Do sertanejo É, a gente aprende Isso é legal Eu amo Porque a gente aprende muito Nos comentários Exatamente Então já deixa o dedo No like aí rapaz Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho E eu fui haseta no botãozinho vermelho Tchau, tchau.